O ramo pet está cada vez mais acirrado, com muita variedade de produtos alimentícios. E é importante ficar atento às rações e petiscos disponíveis no mercado. Tudo para garantir a qualidade do que chega para os nossos animais de estimação. Aqui nessa família, o dono do pedaço é ele, o Zimba. O cachorrinho é do Josuã e da Carolina, que vivem uma rotina toda pensada para o pet de estimação. Desde a chegada do Zimba, muita coisa mudou por aqui. O casal se preocupa muito com o dia a dia do pequeno, que é cheio de personalidade. Tanto que faz sucesso nas redes sociais, com vídeos engraçados e ama passear de bike. Onde a gente vai, a gente sempre está preocupado com ele. E quando a gente sai para trabalhar, também sempre fica com um aperto no coração, porque às vezes ele tem que ficar em casa, independente da hora que a gente chega. Se a gente chega de madrugada ou mesmo acabou de sair, só foi na padrilha e voltou, ele recebe a gente sempre da mesma forma, com muita felicidade. A hora da comida é o momento preferido do Zimba. Por aqui, os tutores buscam uma alimentação cada vez mais saudável, para manter a saúde dessa fofura em dia. Tem uma alimentação conjunta com a gente. Ele come na hora que a gente come, só que a comidinha é dele. E em relação assim, ele sempre foi tratado e educado com petiscos. E assim, eu acho que isso ajudou muito na inteligência dele. A maior preocupação com o consumo de alimentos dos pets é uma tendência, como explica esta especialista. A busca agora passa por opções mais livres de corantes, aromatizantes e transgênicos. Em virtude disso também, da questão da humanização, com relação à alimentação, a gente sabe que alguns tutores, eles não têm uma boa aceitabilidade com relação a alguns corantes, também aromatizantes sintéticos, os conservantes sintéticos. Mas, lembrando que esses ingredientes sintéticos são os mesmos utilizados, seja na alimentação, nos cosméticos, enfim, seja no dia a dia dos humanos. Mas, o tutor não quer isso para o seu pet. As rações, eles são considerados alimentos completos. Ou seja, não haveria necessidade de uma suplementação, uma complementação. Porque o que está lá presente já deveria manter o animal. O ramo tem se tornado cada vez mais direcionado. E há rações específicas para cada tipo de organismo dos animais. Uma segmentação que também exige um processo de produção mais rigoroso. Então, uma das coisas que a empresa está buscando sempre é ser humano. Ser humano buscando sempre profissionais, qualificados. É uma preocupação que a gente está tendo muito grande agora. E realmente buscar pessoas que queiram andar junto com a empresa, que queiram andar junto com o mercado exigente que está e pela procura. Então, a empresa está buscando realmente profissionais na rua para investir bastante pesado nisso aí. E também, a gente está buscando tecnologia de melhoramento de produção. Automatização é uma das coisas que a gente está buscando no dia a dia. Para realmente a gente poder entregar um produto de qualidade, de ótima qualidade e com preço bem acessível. Por aqui, tudo começa com a chegada dos materiais através dos fornecedores. Os produtos passam por uma validação inicial rigorosa. Depois disso, vão para o setor de qualidade, onde é realizada uma inspeção minuciosa. Para, de fato, iniciar o processo de produção. A tecnologia avançou tanto que máquinas ainda validam a qualidade e características dos alimentos para trazer mais segurança ao produto final. Até porque são várias categorias, como a premium, a super premium. Mas não há hoje uma definição de o que seria cada categoria, né? Mas, entende-se como profissional também, né? Costumo trabalhar com relação ao valor nutricional. Então, claro, uma ração super premium precisa ser composta por ingredientes que realmente o animal terá uma absorção acima de 90%. Ou seja, o que ele ingerir, acima de 90%, ele irá aproveitar em benefício de sua saúde, né? Um cuidado que se justifica. Afinal, esses bichinhos estão cada vez mais inseridos como parte inseparável da família. O Josan e a Carolina consideram o Zimba um filho. Uma relação de amor, de oferecer o seu melhor sem esperar nada em troca. O momento que ele gosta, assim, é estar todo mundo deitado na cama. Ele sabe que o dia está tudo bem, que está todo mundo bem ali, todo mundo junto. É a parte que ele também fica feliz, né?